Como agradecer a Jesus o que fez por mim sem eu merecer Vem provar o seu amor sem fim As rosas de um milhão de anjos não poderiam expressar A gratidão que vibra em meu ser Pois tudo devo a Ti Adeus, seja glória Adeus, seja glória Adeus, seja glória Pelo que fez por mim Com seu sangue lavou-me Seu poder transformou-me Adeus, seja glória Pelo que fez por mim Quero entregar Senhor A minha vida em Tuas mãos E quero dar o meu louvor Pela Tua eterna salvação Com seu sangue lavou-me Com seu sangue lavou-me Seu poder transformou-me Adeus, seja glória Pela tira 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 Amém.